Eu já não quero mais dormir no chão 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 Comprei duas camas nem olhei pro pai Olá caro subscritor Ouça agora mesmo Com o chão O novo single dos ricos No chão dormi sem almofada Lembrei da bitch que me deu barra X saquidim do day na minha cama 24x7 em busca da grana Eu faço money no mech e no bingo Segunda domingo família tá bem E sacrifico o pouco que tenho Já disponível em todas as plataformas digitais Acesse agora o link na descrição do vídeo E não te esqueças De partilhar com os teus amigos Ricos artistas do mês Eu já não quero mais dormir no chão Eu já não quero mais dormir no chão Eu consegui sacudir a pressão A minha vida deu uma direção Stroga uma nigga serviu de lição Eu já não quero mais dormir no chão Eu já não quero mais dormir no chão Eu já não quero mais dormir no chão Retina skinny Baby não precisa tirar o big Nessa posição em que tu estás És um alvo a bater Por outras rappers Eu não sou um alvo a batível Eu não sou um alvo a batível Mas sentes que és um alvo a bater Tipo A batível é uma coisa Agora a bater também Mas sentes que és Essa mão Agua, água, água Eu sinto Sentes Que algumas pessoas Acham que eu sou um alvo a bater Acredita que eu sou um alvo para a bater Mas são muitos anos Não, claro Mas são muitos anos De músicas, videoclipes Posts Entrevistas na televisão A atacar-me De tudo e mais alguma coisa Que vários rappers já fizeram Videoclipes A pessoa que a rapper está batendo videoclip Está caracterizada como se fosse eu E sendo Coisas com qualidade inclusive E nada acontece Porque eu acredito Pronto Cada um tem as suas crenças, não é? Eu acredito em Deus E eu acredito que no fim do dia As coisas acabam sempre por acontecer Como tem que acontecer E eu nunca fiz mal a nenhuma das rappers do nosso mercado Posso dizer isto de boca cheia Pelo contrário Eu sempre fiz Sempre fiz mais do que aquilo que eu podia Na verdade E sempre fiz E fiz muitas vezes Coisas que ninguém fez por mim Atenção Uma coisa é quando tu fazes algo por alguém Porque alguém já fez por ti Eu não A forma como eu lido com as minhas colegas rappers Eu não tive referência de ninguém Quando eu decidi fazer a minha carreira como eu fiz Eu encontrei a dona Kelly A dona Kelly Miúda, Força Girinha Eva, Força Marita, Vênus Peluíncia Não sei o que, Força Mas o que eu A atitude que eu tive E a postura que eu tive Com as minhas Com as novas artistas Não sei o que do rap Eu não vi Ninguém a ter comigo E não é porque a Girinha Ou a dona Kelly Ou a Marita Vênus Não quiseram fazer Elas não estavam dentro Já do game Como eu estava Então É diferente Elas fizeram o suficiente Que foi Dar A benção E dizer Vai E faz a tua cena Que para mim é mais do que suficiente E nem tinham o que fazer Agora Eu tive uma atitude E tentei Fazer coisas Em relação às minhas do rap Que eu não vi ninguém fazer Mas mesmo assim As pessoas atacaram As pessoas difamaram As pessoas disseram Que eu faço isso Faço aquilo Faço aquilo Quando eu só estava A tentar fazer a minha cena Lutar pelo meu espaço Fazer a minha música Ter o meu público Fazer o meu hustle Sem nunca tocar em ninguém Estás a ver? Achas que foram ingratas? Não Mas acho que Algumas pessoas Precipitaram-se demais Mas precipitaram-se em que? Precipitaram-se no sentido De que tipo Acharam que era muito imediato Acho que algumas pessoas Foram enganadas também Ok Tu para chegares ali Tens que bifar a Eva Ok E elas não tiveram a capacidade De raciocionar E perguntar-se Vou atacar a Eva porquê? Ah porque eu quero ser famosa Porque esta é famosa Está bem mas Eva Para chegar ali Atacou alguém? Não Então porquê que eu tenho que atacar? São perguntas simples Que elas podiam ter feito Que eu acho que Hoje em dia Estariam muito mais longe Porquê que Essas pessoas Estiveram em boas produtoras Estiveram boas estruturas Para fazer coisas E tudo mais Hoje nós não sabemos Onde é que essas pessoas estão Hoje essas pessoas Não têm uma carreira sólida Hoje essas pessoas Não têm um público sólido Hoje essas pessoas Não têm um it Fui eu assim Que fiz isso? Não fui É porque Elas não são boas artistas Também não acho que seja Muitas delas Até são boas artistas É porque No fim do dia Deus escreve mesmo certo Por linhas tortas Entendes? E que se alguma delas Realmente quiser ter sucesso O conselho que eu deixo É fazerem a sua cena Com boa vibe Sem maldade Sem querer prejudicar ninguém Sem fazer mal a ninguém Eu sei que o hip hop É uma cena de ataques Eu sou uma rapper batalha Eu sei disso Mas existiram muitas coisas Que aconteceram em torno Do meu nome Na boca de outras mulheres Como eu Que a gente devia estar Se a apoiar Em vez de se atacar Que foram muito maldosas E que foram para além Daquilo que uma batalha De rap deve permitir Eu já não quero mais dormir no chão 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 Comprei duas camas Nem olhei para o... Olá caro subscrito Ouça agora mesmo Com o chão O novo single Dos ricos Já disponível Em todas as plataformas digitais Acesse agora o link Na descrição do vídeo E não te esqueças De partilhar com os teus amigos Até bebe e rei demais Parece em canais Apareço em canais Uh Olha minha cara na Fox Roupa guardava na pós Consegui sacudir a pressão A minha vida deu uma direção Stroga uma nigga Serviu de lição Eu já não quero mais dormir no chão Eu já não quero mais dormir no chão Ricos Artistas do mês Eu já não quero mais dormir no chão Eu já não quero mais dormir no chão Eu consegui sacudir a pressão A minha vida deu uma direção Stroga uma nigga Serviu de lição Eu já não quero mais dormir no chão Eu já não quero mais dormir no chão Eu já não quero mais dormir no chão Retina skinny, baby não precisa tirar o bigão